Emocionando-se por mais de uma vez durante o discurso diante de senadores na sessão de julgamento do processo de impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira que jamais renunciaria ao mandato, mesmo sob a forte pressão feita por seus adversários políticos. Dilma falou por mais de 40 minutos na abertura do quarto dia de julgamento e exaltou a força recebida das mulheres. A petista afirmou que respeitará qualquer posicionamento, agradeceu o esforço de seus aliados no Senado e direcionou um apelo aos indecisos. Ao final da fala da petista, apesar dos apelos do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, Dilma foi bastante aplaudida por seus apoiadores, que acompanham a sessão nas galerias, dentro do plenário do Senado. Foi necessário suspender o julgamento por alguns minutos para que a ordem fosse reestabelecida. Em seu pronunciamento, Dilma afirmou que os decretos não afetaram a meta fiscal, foram editados de acordo com as regras e apenas ofereceram alternativas para o uso de recursos. Segundo ela, diferentemente do que adversários políticos afirmam ao atribuir aos decretos as atuais questões fiscais do país, eles ignoram a forte queda de receita e o contingenciamento de recursos feitos em 2015. Segundo a presidente afastada, argumentos defendidos em seu nome ao longo do processo, afirmando que a orientação dada pelo Tribunal de Contas da União sobre a edição destes decretos foi alterada em outubro de 2015, meses depois de serem publicados. Na parte final do discurso, Dilma Rousseff fez um apelo aos senadores. Abre aspas. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Fecha aspas. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Tchau, tchau. Tchau.